e bem-vindos à companhia de bebida eu sou o Douglas e aí gente depois que eu fiz um fight aí né nada melhor que outro whisky ó a isso daqui é bacana aí ou ter o out o walking spirit né o espírito do macaco né já que eu fiz acabei de falar de whisky que é misturado com algum ingrediente aí o que eu falei do mel ali né esse daqui é diferente daqui é misturado com banana gente e foi desenvolvido o cara que lá do ufc lá né já que eu fiz a disputa nem nada melhor né que apresentar ele eu falei que ia te apresentar o whisky é diferente aí né e ele aqui é 40% volume alcoólico né 80 prof e 750 ml daqui atrás banana gold gris ou seja né é feito de banana aí ó tudo bonitinho aí ó aí ó tô até com a paisagem aí de bananeira atrás de mim é só pra mostrar ele aí mas é isso aí gente vamos ver se é bom eu gosto de banana aí já vamos abrir ele aqui olha eu não sei se eu não daqui é com o bourbon né o whisky de bourbon agora todos os famosos né tá fazendo fazendo produzindo o whisky aí né quem sabe quando fica famoso aí também eu faço o whisky com guaraná aí hahaha vamos ver se eles não fazerem antes né ai ai vocês fizeram antes não importa não né desde o começo do canal eu falo pra né ter essa ideia do pessoal né já que tinha o whisky começou com whisky com mel lá né que vocês viram né porque não whisky com guaraná já tem várias outras coisas aí eu já mostrei vários outros negócios aí ó a cor dele bastante bacana aqui ó não só de abrir já sinto o cheiro aqui de banana aqui gente é que é aqueles doces de banana né que lhe como você põe no forno ali desculpa caso do meio do mato aqui é muito poli e você sente um uma madeirado ali né é um alcoólico de leve mas muito parece aquelas banana amassada também com sucrilho ali matinal lógico até o melzinho né uma baú baunilha ali também de leve pegando uma maçãzinha mas muito muito longe assim uma maçãzinha de longe vamos ao gosto e se sente a banana se sentir se não sente alcoólico mas você sente que é uma coisa alcoólica você sente aquele parece aquela banana amassada mas um pouco mais aquecida você sente o barril ali amadeirado você sente um retro gosto de realmente parecendo uma maçãzinha ali né uma calda de maçã ali né muito interessante o sol aqui não tá ajudando a gente hoje deixa eu ver se eu arrumo aqui aí ó melhorou mas é isso aí gente mas não poderia deixar de colocar nosso guaraná né não vai dar certo né isso não vai prestar mas vamos lá né tem que fazer experimento vai lá que fica melhor do que tá né o cheiro aumenta o cheiro de banana é uns florais não sei se aquele umbigo de banana eu já comi ele lá tem mais ou menos esse cheiro né quando prepara ele a banana banana verdinha também na como você vai fazer aquele chip de banana também tem aquele cheirinho aí ó bastante coisa e quando você enrola interessante é assim quando você enrola o peixe ali no no na na foi de bananeira ali põe na no na churrasqueira também dá aquele cheirinho como tá a folha tá tá aquecendo ali ó é que ficou ruim não pensei que ia ficar ruim interessante dá uma picança você sente ainda banana você sente o caramelo ali e o barril mas é bastante interessante gente é isso aí gente é menor de 18 anos não pode